Hoje gravo um vídeo sobre tenebros gigantes, incluindo outros tenebros. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre criação de tenebros, então assista até o final aí, que o vídeo tá show de bola. Primeiro você vai ter que fazer a compra dos seus tenebros pela internet ou em uma casa de oração, uma agropecuária que vende os animais. Certifique-se sempre que seus tenebros, a loja que você vai comprar, venda eles vivos. Se for pela internet, se certifique-se que eles são vivos e que sejam a espécie que você deseja comprar. E a quantidade não precisa ser muitos, eu digo que o bom pra começar é uns 50 tenebros. A escolha do alojamento dos tenebros. Você vai escolher entre caixas, que é, pra internet o valor não é tão alto, aí mede 30 reais essas caixinhas. Daí vai de você, se você pretende investir numa caixinha, ou se vai querer fazer caseira uma caixa, mas não pode ser os furos muito grandes pra não entrar animais e tem que ter pra ter respiração. Ou de madeira, ou até mesmo um exemplo aqui de uma de plástico, mas a tampa tem que ser fechada. Essas são muito boas, são as caixinhas muito boas. E os tenebros gostam muito do escuro. Escolha da comida A ração do coelho é a mais indicada pra alimentação dos tenebros. Eles gostam muito, então vale a pena comprar. A ração do coelho não é tão cara. Um saco de 5 quilos é em média de 20 reais. O farelo de trigo, eu comprado em casos de rações, mas tem que ser esse bem fininho. E a quirela também, o milho moído, tem que ser também bem triturado, porque eles não comem grãozinhos, né? Essa é a ração pra frango. A ração de crescimento pra frangos ou a ração de engorda. Pode ser de postura também, não tem problema. Pão também. Quando o pão da sua mesa fica duro, não vem se comer ou fica farelo, você pode juntar e dá pra eles jogar na gaiola que eles comem tranquilamente. Eles gostam bastante e de vez em quando é bem recomendado dar um pedaço de pão que eles vão gostar bastante. Agora vamos falar sobre as frutas. As frutas como chuchu, casca de banana, eles comem. Mas tem que ser o tipo de alimentação que não vai... As frutas que não vão soltar água e não vão molhar a casa deles. Senão vai dar criação de fungos e isso vai afetar a criação de tenebros. Recomendado que coloque sempre na casa deles, por cima da ração que eles vão estar comendo. Do lado uma fruta e em cima dessa caixinha vocês vão colocar a fruta pra eles. E eles gostam de ficar escondidas nas caixinhas de ovo. Não precisa ser desse tamanho. É só uma imagem ilustrativa da caixinha de ovo que vocês vão estar colocando pra eles se esconder dentro. E eles botam ovos nessas caixinhas e se escondem da claridade. Diferença das espécies. As espécies mais conhecidas são o tenebro gigante, tenebro molitor e tenebro do amendoim. Eu já tive o tenebro do amendoim. Tenebro molitor aqui na foto. Tenebro gigante. Agora uma dica de criador. Vocês vão sempre estar fazendo um recap da sua criação de tenebros. Pra quem não cria muito tenebro, tem só uma criação pequena. E se você tiver só em uma caixa de criação de tenebros, se der um dia uma doença nos seus tenebros, algum problema na sua criação, você tem que ter uma criação recap. O que é recap? É ter uma pequena criação de tenebros em outras caixas, pequenas pode ser, mas que tenha alguma quantidade de tenebros. Pra você ter o seu recap de tenebros. Ciclo de vida dos tenebros. Então, começa com os ovos, de 12 a 15 dias para ele eclodir. A larva, ela cresce de 4 a 5 meses, até ficar grande. Depois de 15 a 20 dias, pupa. De 1 a 3 meses, ele vira besouro. E daí ele põe os seus ovos. Então, começa pelos ovos, as larvas, né, larvas de tenebro, a pupa e depois o besouro. Ali é uma foto do tenebro. Ciclo de vida do tenebro molitor, período de 4 a 5 meses, 28 graus aproximadamente. Primeiro estágio de eclosão dos ovos, surgimento de larvas, período de 10 a 15 dias. Estágio 2, larva, até transformar-se em cristólios da pupa. Efetua de 5 a 7 mudas de pele, período de 60 dias. Estágio 3, metamorfose. Depois, para a pupa, a imagem do besouro, período de 3 semanas ou 21 dias. Depois, o besouro faz a postura dos ovos. Ocorre a postura de 500 a 1.000 ovos. Em seguida, o besouro morre. Com os besouros gigantes, essa média é a mesma, bem parecida. A pescaria, muito utilizada na pescaria, como iscas, né, iscas para peixes. Para pescar, em média, muitos peixes para pescar. A gastronomia varia com comidas fritas, que eu não sou muito fã, depende, né. Tem essa que ser bem fritinha. Alimentação de animais, muito utilizada, acho que é a mais utilizada. Alimentação de aves, de peixes, de hamster, né. Porque ainda não pode comer, para quem me pergunta, não pode. Eles não têm esse hábito. É os lagartos e os passarinhos, né. Eles gostam muito. Então, muito obrigado pela audiência. Erdo de gravação, hein. Então, eu agradeço a audiência. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo.